Sejam bem-vindos e vamos lá mais uma vez a mais um estudo em que Jesus foi tentado como ele foi tentado sendo Deus se Deus não pode ser tentado né que forma ele foi tentado se se Jesus era Deus como ele foi tentado se Tiago diz que Jesus que Deus não pode ser tentado em Hebreus 4 e verso 15 está escrito assim porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas porém um que como nós em tudo foi tentado mas sem pecado em tudo como nós Jesus foi tentado mas não pecou então como ele foi tentado sendo Deus se Deus não pode ser tentado aqui nesse esse versículo diz que Jesus foi tentado em tudo como nós alguns podem usar esse versículo para justificar ou tentar justificar ou alegar que Jesus não era Deus pois Deus não pode ser tentado né está escrito aqui em Tiago 1 e verso 13 ninguém sendo tentado diga de Deus eu sou tentado porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta e então como é que fica né será se as testemunhas de Jeová podem usar esse versículo para alegar que Jesus não é Deus porque ele foi tentado mas veja que no mesmo versículo de Hebreus 4 15 no mesmo versículo diz que em tudo foi tentado mas não pecou ele não pecou ele não pecou e já o ser humano é tentado e peca então existe uma diferença entre Cristo e nós ele não pecou agora vamos ver porque que ele não pecou Jesus tinha duas naturezas divina e e e humano era Deus e o homem ao mesmo tempo ele tinha duas naturezas o homem o ser humano o ser humano peca devido sua natureza decaída herdada de Adão devido sua natureza pecaminosa que herdou de Adão Jesus não herdou a natureza pecaminosa de Adão Jesus foi gerado sem relação sexual para não herdar a natureza do pecado Jesus ele não herdou a natureza do pecado que nós temos que nós herdamos de Adão Jesus Jesus nunca pecou nem por pensamento ele nunca pecou Jesus podemos dizer que ele foi induzido a pecar né se referindo a tentação como lá em Mateus capítulo 4 quando ele foi tentado pelo diabo ele foi provado ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado Jesus nunca pecou nem por pensamento ele foi induzido nesse caso da tentação pelo diabo ele foi induzido a pecar no caso Jesus foi de fora para dentro porque ele não tinha natureza do pecado ele foi o diabo tentou induzi-lo ao pecado fazendo propostas a ele o homem peca porque foi tentado primeiro passa pelo coração da pessoa depois vem vem o ato isso não acontece com Jesus vamos ler aqui Tiago 1 verso 14 mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência concupiscência é um desejo desenfreado por exemplo sexo e dinheiro poder fama Jesus não foi tentado por 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 fama por status por ser um presidente Jesus disse que meu reino não é deste mundo né Jesus disse meu reino não é deste mundo então as coisas terrenas não tentaram a Cristo ele não foi tentado pelas coisas do mundo então a tentação do ser humano vem dos desejos e inclinação do coração da pessoa vem de dentro e se manifesta pelo pecado de forma externa Jesus não tinha a natureza do pecado dentro dele Jesus não foi tentado por dinheiro por fama o diabo ofereceu a Jesus os reinos deste mundo mas Jesus já tinha ele ele disse né que meu reino não é deste mundo o reino dele não era deste mundo ele não veio aqui para estabelecer um reino terreno terreno então o diabo tentou a Cristo ele tentou induzir Jesus naquilo que a natureza humana deseja deseja dinheiro poder dinheiro e poder no caso de Cristo né que Jesus era o rei dos judeus então ofereceu um reino para ele um reino terreno o ser humano que não tem chance para essas coisas ele é tentado em coisas que está no alcance do ser humano como sexo por exemplo tentado no campo sexual cobiça carnal corrupção como políticos por exemplo Jesus disse que meu reino que o reino dele não era deste mundo ele não veio aqui estabelecer um reino um reino humano cheio de glória e poder e dinheiro então veja que o diabo tentou desviar Cristo do verdadeiro propósito da sua vinda à terra Jesus não veio aqui estabelecer um reino humano e o diabo tentou desviá-lo oferecendo todos os reinos deste mundo para ele tentou desviá-lo do foco do propósito que ele veio e assim o diabo faz ele tenta desviar você e nós do plano da redenção do plano da salvação e do plano que Deus tem para cada pessoa aqui na terra ele tenta de alguma forma desviar a pessoa de Deus dos caminhos da verdade como homem Jesus pode ter sido tentado em todas as coisas pois ele veio como homem como ser humano para se identificar com o homem e cumprir o que o homem não foi capaz de cumprir a lei e morrer em seu lugar Jesus ele veio fazer aquilo que era impossível a qualquer ser humano e morreu no lugar do ser humano Jesus em tudo foi tentado mas não pecou se Jesus pecasse o plano da redenção humana teria fracassado o ser humano é pecador por natureza o ser humano é pecador na sua essência já o ser humano nasce com a natureza do pecado Davi disse em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe Salmo 51 5 Paulo disse Romano 7 verso 18 porque bem sei que em mim na minha carne não habita bem algum é a natureza do pecado que habita em todo ser humano então o ser humano é carnal e pecaminoso na sua essência por isso Jesus ele veio e não pecou porque se não pecar fosse algo possível a algum ser humano Jesus não teria vindo a terra morrer poderia ser Paulo, Pedro, João, Moisés, poderia ser qualquer outro por isso Jesus ele veio Deus encarnado nasceu de uma fora da relação sexual homem e mulher para não herdar a natureza do pecado e morrer no lugar do ser humano e não pecou é isso aí se gostou clique em gostei se inscreva se não for inscrito e até o próximo e até o próximo e aí